no assistente virtual é uma coisa que o mercado está seguindo todo mundo está falando que tem inteligência artificial, mas assim hoje tem dispositivos que são até melhores, no final das contas do que o IPIN, mais específicos mais efetivos Lucas, eu acho que a gente está numa fase de muita experimentação em relação a esses novos dispositivos e esse IPIN que foi mostrado lá no desfile na Semana da Moda me parece muito disso dessa fase de experimentação, quer dizer, olha vamos testar novos formatos aqui mas eu tenho minhas dúvidas se, assim, está tudo muito vago ali também, a gente não tem muita informação então na prática seria preciso ver, deixar as pessoas de verdade porque numa apresentação é fácil, tudo combinado ali tudo funciona, mas deixar as pessoas testarem verdadeiramente para a gente ver quais são os gaps ou quais são as funcionalidades que realmente o aparelho traz ali como diferencial me incomoda me incomoda um pouco a ideia de você não ter algo mais tangível ali porque o camarada usa o IPIN mas aí algumas coisas são projetadas parecem na mão dele e ele consegue ver algumas informações é tudo isso que você torna a coisa tão abstrata que você não pega mais em nada você não tem mais o contato com o aparelho eu acho um pouco complicado me lembra há uns anos atrás você vai lembrar disso também a gente tinha de um lado o Nintendo Wii que tinha aquele sensor de movimento aquele bastãozinho que você movimentava e aí a Microsoft lança o Kinect que era um sensor de movimentos puro você não segurava nada você simplesmente parava no sensor e fazia os gestos fazia a movimentação a experiência de jogar o Kinect era muito pior do que de eu jogar o Nintendo Wii embora ele fosse tecnicamente mais avançado mas o fato de você não ter nada ele te dando um retorno tátil ao contrário do controle do Wii que ele te dava o retorno tátil ele vibrava ele como qualquer controle hoje em dia faz mas ele conforme você fazia os movimentos você tinha um retorno tátil daquilo que você estava fazendo dentro do jogo e isso era muito importante no Kinect não você ficava ali meio que num faz de conta e o único retorno que você tinha era na tela mas o retorno tátil de fato você não tinha nenhum uma vez que eu joguei um jogo brincadeira num jogo de corrida aí você ficava como se estivesse segurando um volante e aquilo a experiência acaba sendo muito ruim embora a tecnologia seja impressionante e vai parecer divertido nos primeiros cinco minutos é só isso naqueles primeiros cinco minutos depois você prefere ter um controle tradicional nas mãos ou ter algo que te dê esse feedback tátil então esses dispositivos que lembra de uns anos atrás também quando eles lançavam os teclados que era projetado infravermelho na tua mesa assim e também qual é o problema maravilha não preciso mais carregar um teclado mas o fato de você não ter um retorno tátil torna a experiência meio esquisita então eu não sei por isso que eu estou falando a gente precisaria testar realmente para ver eu acho que tem vários wearables agora aqui que estão vindo com essa com essa pegada esses dias eu vi a galera falando agora não vou lembrar o nome mas um que é Black Mirror Total que é uma espécie de colar aqui que vai gravando todo o áudio seu e e e faz como se fosse um voice memo de toda a sua vida né então o camarada vai andar com aquele colar e vai né vai estar gravando tudo o que ele diz e aí se quiser também se a outra pessoa autorizar se estiver conversando pode gravar o áudio da pessoa também se a pessoa não autorizar não grava você tem uma série de dispositivos que estão vindo e com novas funcionalidades mas acho que tudo precisa ser muito testado né e esse aipinho a grande interrogação eu acho que a ideia todas as ideias são interessantes da gente ver como é que funcionaria mas na prática eu não sei se se as pessoas não vão achar mais mais interessante ou aí que é pior se as pessoas se eu tenho um dispositivo que entrega algumas funcionalidades mas não me substitui por completo então significa que é mais um treco que eu tenho que carregar então seria ah é o aipim mais o telefone e mais não sei o que e e aí a coisa a coisa engasga né acho que se a gente está falando de um wearable que seja de fato o sucessor dos smartphones ele tem que entregar tudo que o smartphone hoje é capaz de entregar e mais um pouco eu acabei de ver aqui hum pode terminar depois eu concluo não já estava concluindo enquanto forem esses experimentos eu acho que são coisas interessantes mas eu não sei se eles têm esse apelo todo sabe Lucas porque no final das contas ainda é muito mais prático você ter um smartphone na mão que você resolve tua vida ali entendeu mas vamos lá vai lá sim não era para complementar que eu havia falado que não faz ligação né eu me confundi aqui mas o o aipim sim faz ligação e essa questão do do contato né é justamente porque ele hoje ele projetaria então ele é literalmente a gente não consegue encostar então ainda precisa de uma reeducação ou de uma educação no final das contas ali para o usuário que vai usar a gente não consegue ter um que vai usar de uma reeducação Obrigado.